E mais uma vez no estado de São Paulo, armas são roubadas de um arsenal. Dessa vez, não foi do Exército, mas da Guarda Municipal. O crime aconteceu na cidade de Cajamar, na Grande São Paulo. 19 pistolas e 7 revólveres, um total de 26 armas, foram roubadas do arsenal da Guarda Municipal de Cajamar. Detalhe, o crime aconteceu em março, mas só foi registrado na última terça-feira, 14 dias após o desaparecimento. De acordo com o boletim de ocorrência, o sumiço de 7 revólveres foi notado após a troca dos armamentos dos integrantes da Ronda Ostensiva Municipal. Como era uma sexta-feira e o inspetor da base não estava presente, O guarda civil responsável decidiu informar apenas na segunda-feira, sob a justificativa de não fazer alarde. Essa foi a primeira busca na sede da corporação. Na segunda vez, o inspetor pediu uma recontagem do arsenal e foi constatado que, além dos revólveres, mais 19 pistolas, algumas sem carregadores, foram extraviadas. A contagem das armas do depósito tinha acontecido pela última vez em janeiro e todas as armas estavam aptas para o uso e tem o brasão da Guarda Municipal. O arsenal fica num local com pouca segurança e não é monitorado por câmeras. Em nota, a Prefeitura de Cajamar afirmou que abriu uma sindicância e que a Corregedoria da Guarda Civil Municipal e a Secretaria Municipal de Justiça investigarão o caso. Além disso, os agentes envolvidos serão afastados de suas funções. Em apenas seis meses, esse é o segundo caso de sumiço de armas de arsenal de uma força de segurança na Grande São Paulo. Em outubro do ano passado, foi no arsenal de guerra do exército em Barueri. Foram levadas 21 metralhadoras de grosso calibre, entre elas armas para derrubar aeronaves. Inscreva-se no canal.